Saudações. Esse é o curso de Economia Brasileira, oferecido pelo Departamento de Economia aqui da Universidade de Brasília para os alunos, para os nossos alunos de graduação. Meu nome é Roberto Ellery, eu leciono, ministro esse curso já há algum tempo. O curso é referente ao primeiro semestre de 2021, muito embora esteja sendo oferecido já no meio de 2021, isso por conta da pandemia que afetou nosso calendário, mudou nossas estruturas. O curso também tem esse modo remoto, as aulas gravadas, também por conta da pandemia. A pandemia foi a maneira que a UNB encontrou de evitar, de colaborar para não espalhar ainda mais a doença aqui no Distrito Federal e até no Brasil, dado o nosso porte. Espero, espero sinceramente, que no futuro próximo estejamos de volta às nossas instalações, podendo conversar melhor, de uma maneira, de uma interação melhor. Mas, por enquanto, nos resta usar essa tecnologia de aulas remotas para tocar o curso. O curso vai ter aulas síncronas e assíncronas. As aulas assíncronas vão apresentar o material do curso, estão aí para apresentar o conteúdo desse curso. Elas vão ficar disponíveis no Teams, na sala do curso no Teams, e vão ficar disponíveis no YouTube, mais para frente. Primeiro no Teams, depois no YouTube, provavelmente. Às vezes eu inverto a ordem. A opção pelas aulas assíncronas é facilitar que vocês acompanhem o curso. Eu entendo que, nesse momento de pandemia, a rotina de vocês foi muito alterada. Como foi a minha, como foi a da UNB, como foi a do mundo inteiro, nem do Brasil inteiro. Não é fácil, não está sendo um momento fácil para as nossas vidas. Então, eu entendo que aquela condição, terça e quinta, de 10 às 12, quarta e sexta, de 8 às 10, ou no horário previsto, você estava na faculdade, assistindo aula e tal. Talvez alguns de vocês, talvez a maioria, não sei dizer, simplesmente não tenha condições de manter essa rotina por conta das adaptações necessárias à questão, por conta da pandemia. Tem gente que está com o filho em casa, porque não está tendo acesso às escolas e etc. Então, esse modelo assíncrono, vocês podem assistir o curso na hora que der, durante a noite, para quem pode, de madrugada, de manhã. É um pedacinho agora, outro pedacinho ali, é só partir o vídeo. Então, eu creio que se adapta melhor a essa nossa realidade. Porém, ele é um tanto frustrante, porque quebra a nossa interação. Nós não temos como conversar. Você não pode dizer, Roberto, não entendi aquilo ali. Ele, pelo amor de Deus, você está falando, você está maluco. Isso que você está falando não faz sentido. Vamos discutir esse tema melhor. Essa interação que acontece em sala de aula, vocês não dá para ter. Eu vou estar falando e vocês, ah, que legal, ele está falando. É isso, eu entendo que isso é meio chato. E aí, as aulas síncronas vêm para cobrir esse espaço. Nas aulas síncronas, nós vamos conversar. Como é que vai ser a aula síncrona? Olha, a aula síncrona está com a minha conta. É o meu ritmo, é o ritmo que eu vou apresentando a matéria. Na aula síncrona, a bola é de vocês. Se vocês puxarem a discussão, se vocês quiserem levar, eu digo o que eu prefiro. Vamos discutir o assunto, tocar em termos. Se vocês não fizerem isso, fica lá, ficou quieto, eu vou sair falando, e vai ser uma repetição resumida da aula síncrona. Eu vou pegar algumas aulas e vou resumir em um pedaço menor. Eu prefiro com mais interação, mas eu estou ali, é meu trabalho, então eu estou ali. Às vezes é a maneira que tem de incentivá-los, de vocês, ah, agora eu lembrei que falou isso, eu não entendi e tal. Então, isso vai depender da nossa, como é que a gente vai interagindo durante o semestre. Avaliação do curso, eu vou passar alguns pequenos exercícios durante os vídeos, ou seja, assistam os vídeos e não durmam, porque vocês podem perder o meu exercício, e no final vai ter um trabalho. Primeira nota, a nota 1, digamos assim, nós vamos pegar todos esses exercícios, somar os que você fez, e dividir pelo total de exercícios que eu recomendei, e daí sai a sua primeira nota. Então, se eu passei, sei lá, 20 exercícios, você me entregou 16, você tem 8, essa é a sua nota. E a segunda vai ser um trabalho, que eu vou dar as instruções para vocês. Quem aqui já fez o curso, ou acompanha, ou conhece quem fez, ah, mas não são dois trabalhos? Não, eu resolvi mudar esse semestre, porque eu acho que não estava funcionando tão bem os dois trabalhos, o primeiro trabalho, era uma maneira que eu tinha de, ainda tem, porque o segundo trabalho continua, mas de forçar as pessoas a usarem dados, mas não estava, não era fácil de achar, ou não sei, é um teste que eu estou fazendo, dependendo de como, do que acontecer, eu volto ou não ao modelo, no próximo semestre. Então, os exercícios vão aparecer, vão ficar lá no Teams também, e vocês vão poder resolver, né, colocar lá no Teams. Então, essa, essa, essa é a estrutura, é o jeitão, é do nosso curso, do nosso curso aqui, de economia brasileira, de economia brasileira. A estrutura do curso começa com preliminares, eu sempre gosto de fazer isso, todos os meus cursos começam com preliminares, introdução, uma coisa assim, é um lugar para nós definirmos conceitos, alguns conceitos importantes, porque sem eles, a gente não vai se entender, e também, algumas características da disciplina, marcantes, no caso de economia brasileira, por exemplo, qual é a dinâmica da economia brasileira? O Brasil cresceu quando? O Brasil não cresceu quando? Como é que funciona isso? O Brasil cresceu mais nos anos 50, nos anos 60? Como é que é essa história? Então, eu vou contar, vou falar um pouco de dados, quais são os dados relevantes para acompanhar uma economia no longo do tempo. Grosso modo, esse nosso curso cobre um período aí, de mais ou menos 70 anos, né, que pega o pós-guerra, eu volto um pouquinho, então, a gente começa a nossa história, ali nos anos 40, e, é muito tempo, como é que a gente acompanha, quais são as variáveis interessantes para usar, quais são os indicadores, essas são as nossas preliminares. O que aconteceu com o Brasil nesses 70 anos, né, mudou tanto o Brasil? Problemas que não eram tão graves há 70 anos atrás, agora são, outros, que lá apareciam muito graves, nós superamos, então, vamos conversar sobre isso. Então, agora vamos falar do período 45, 85, que a gente começa ali nos anos 40, volta um pouquinho ainda, 40, nós vamos falar do desenvolvimentismo, que era, digamos assim, a filosofia da política econômica brasileira durante esse período, do desenvolvimentismo, dessa ideia de que cabe ao Estado o desenvolvimento de uma nação, então, o Estado age proativamente para levar ao desenvolvimento, milagres, na realidade, a gente fala muito de um milagre, tem outros momentos que podem ser chamados de milagres, mas milagres, marchas forçadas, que é quando a economia não estava dando, mas aí o desenvolvimentismo, o governo empurrava, e finalmente o colapso nos anos 80, ou seja, esse período de muito brilho num certo momento, um crescimento espetacular até chegar ao milagre nos anos 70, ele acabou não desembocando numa trajetória suave até virar uma economia de alta renda, não foi isso que aconteceu, infelizmente, ele acabou colapsando e deixando o Brasil numa armadilha que não consegue crescer e perder. Então, essa é a nossa segunda unidade que vai tratar disso. Plano de estabilização. Bom, quando tem o colapso da economia nos anos 80, uma das heranças que a gente recebe é uma inflação completamente descontrolada que chega aí a mais de mil por cento ao ano, é, mais de mil por cento, o negócio ficou complicado lá nos anos 80, começo dos anos 90, foi, era pesado o negócio, a Serra Barra, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade no final dos anos 80, e inflação era o tema, só se falava inflação, a gente estudava economia quase, eu estou estudando economia, eu estou de inflação, depois, graças a Deus, controlaram, tomara que não volte, mas nós vamos falar disso, então, grosso modo, 8694, quando finalmente vem o plano real e estabiliza a inflação e ainda podemos mudar de assunto. Agora, vamos falar de reformas e contra-reformas, a gente dá uma marcha pequena no tempo, mas ainda não vamos mais falar de inflação, nós vamos falar de dado o colapso, quais foram as reformas feitas para tentar sair do colapso, o que aconteceu, e depois, quais dessas reformas foram revertidas no que eu vou chamar de uma agenda de contra-reformas, isso é, 91, 2013, grosso modo, e ainda vamos falar de novo colapso, quando eu comecei, na realidade tem 14, 16, mas é o auge, na realidade até hoje, alguns anos atrás, a primeira vez que essa estrutura de curso apareceu era novo colapso com ponto de interrogação, agora já é novo colapso, só tem uma década perdida e tudo isso, é um bocado triste, esse riso de nervoso que a gente dá, porque é o futuro da gente que está em jogo, então nós vamos discutir essa grande crise que começa ali, 14, 15, 16, onde tem uma queda brutal de PIB, e depois a gente não sai, fica lá preso nesse fundo de poço, então até hoje, quando chega a pandemia, fica pior ainda, o que era ruim ficou ainda pior, e aí as tentativas de ajuste de perspectiva de 2016, até quando eu não sei, até quando eu não sei, o governo Temer assume com uma agenda de reformas para ajustar, o governo Bolsonaro também defende essa agenda, pelo menos apresenta a defesa, e algumas reformas foram feitas, tanto no governo Temer quanto no Bolsonaro, e como é que isso, o que se espera daí para a economia brasileira, então essa é a nossa estrutura do curso, vamos começar aqui a abrir os detalhes de cada unidade, para que vocês saibam, é o trailer do curso, o teaser, como falam hoje em dia, o pessoal fala teaser, do curso, para ver se, o que nós vamos discutir nas próximas horas de vídeos, e nos encontros, e durante o semestre, então, o que os dados dizem da economia brasileira no pós-guerra, vamos começar falando isso, porque eu tinha um professor que sempre dizia, imagina um veterinário que se forma e cuida de cavalo e nunca viu um cavalo, ele nunca viu um cavalo, não tem como funcionar, entendeu, ele só viu os modelos teóricos do cavalo, ele viu os pedaços do cavalo, mas o cavalo mesmo lá, ele nunca andou de cavalo, chegou perto do cavalo, mesma coisa, mal comparando, isso é um economista que vai falar de economia brasileira e nunca viu o desempenho da economia brasileira, ele não olhou isso, ele esqueceu de olhar isso, compromete, então, nós vamos começar mostrando a trajetória do PIB per capita, que é a nossa variável aí principal, essa variável de interesse, o que que nos conta essa trajetória. Depois nós vamos falar o seguinte, o que que faz uma economia crescer, de onde vem o crescimento econômico, aí nós vamos falar de capital, trabalho e produtividade, é claro, tem abordagens alternativas, nós vamos discutir, mas aqui nós vamos nos guiar por essa linha, a economia cresce porque ou tem mais capital, quer dizer, mais máquinas, mais equipamentos, mais estruturas e aí produz mais, mais trabalho, tem mais gente trabalhando, pessoas trabalhando mais tempo ou porque está ficando eficiente, está com meio capital e trabalho, conseguindo produzir mais porque nós ficamos mais eficientes, então nós vamos discutir esses três fatores, depois nós vamos falar de flutuações, o crescimento, que é o que nós tínhamos falado ali anteriormente, ele tem a ver com esses longos períodos, longos períodos, por que que os Estados Unidos é tão mais ricos que o Brasil, o que que aconteceu, por que isso? As flutuações têm a ver com curtos períodos, por que que, afinal da década passada, 2010 a economia cresceu mais de 7%, a gente achava que agora ninguém segura o Brasil, que em 2015 a gente estava afundado, diminuindo o PIB, o que que acontece, como é que se explica essa mudança de uma mesma economia, não dá para a gente muito, porque é o mesmo Brasil, o Brasil mesmo, somos nós, a mesma história, mas muda tanto, de um período para o outro, às vezes em 4, 5 anos, uma economia que parece que está indo muito bem, vai mal, e depois volta a ir bem, isso são as flutuações, é o ciclo econômico como se fala, nós vamos estudar um pouco das flutuações, e depois nós vamos fazer um resumo das transformações na economia e na sociedade, ou seja, se nós vamos contar a história do Brasil pós-guerra, grosso modo, a gente tem que entender que quando a gente estiver falando do Brasil dos anos 40 ou 50, é outro Brasil, não é o Brasil de 2021, tem outras características, as pessoas hoje vivem mais, nós estamos mais envelhecidos, nós somos mais urbanos, então nós vamos discutir um pouco que mudanças foram essas para a gente não perder isso de mente à medida que a gente for contando nossa história, então aqui são as preliminares, aqui eu abro o nosso curso. Depois vem para o desenvolvimentismo, período de ouro no Brasil, esse é um país que vai para frente, ou, 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 e há de quem discordar. Então eu vou começar com os fundamentos do nacional desenvolvimentismo, a ideia de nacional desenvolvimentismo, como é que ela evolui, como é que ela cresce, essa ideia, nós vamos falar aqui da CEPAL, nós vamos falar do estruturalismo e nós vamos abrir com um debate espetacular que aconteceu lá nos anos 40 envolvendo Roberto Simons e Eugênio Goudin e que tem trechos do debate que parece discussão da internet, os termos, né, entregam a ideia e também porque eram muito longos, não cabe no Twitter, mas, mas assim, nós vamos ver temas interessantes sobre a natureza, como é que deve ser a estrutura, o governo deve interferir mais ou menos, então esse debate, eu acho que certa forma, ele abre o debate da política econômica brasileira, certa forma, porque é claro que antes já existia debate, sempre existiam essas coisas, mas é um debate muito importante que vai estar aqui nesse pedaço do curso, eu gosto muito de apresentar esse debate e eu vou chamar a atenção para vocês com trechos de como é que, meu Deus, parece que esses caras estavam discutindo no Twitter, só não parece por conta das frases longas que hoje em dia não cabem no Twitter. Depois nós vamos começar uma parte mais com cara, não vou dizer com cara de história, porque eu não sou historiador, então quem sou eu para fazer isso, mas é mais pegada, de ver o que aconteceu em cada governo, então a gente começa com Vargas, mas o Vargas do Estado Novo, ali no período da Grande Depressão e tal, é uma espécie de antecedentes, depois sim nós começamos, Dutra, aí sim o curso começa, digamos assim, a analisar os governos, Dutra, e depois o Vargas de novo, eu estou chamando isso de Marcha para o Progresso, quando o Brasil, agora nós vamos crescer, agora vai, e o Brasil começa a surgir como um país de forte crescimento, etc. Depois chega 50 anos e 5, é o Juscelino, impossível morar em Brasília e não ter a referência do Juscelino, aquela ideia do super crescimento da economia brasileira, talvez o auge do desenvolvimentismo, alguns vão dizer que foi nos anos 70, eu acho que não, acho que é aqui com o Juscelino, até porque nos anos 70 era uma ditadura, a coisa mais complicada, aqui não, o país era uma democracia, o povo vibrava com o Juscelino, e o Brasil ia fazer 5 anos e 5, ninguém segura esse país, então nós vamos discutir esse período do Juscelino, o que aconteceu, o que fez em 5, o que não fez, deixou o problema, não deixou. E aí nós vamos para a milagre, marcha forçada e colapso. O curso é de economia, então a minha discussão não é exatamente sobre a parte política, mas é impossível não falar dos principais fatos políticos, aqui nós tivemos o suicídio de um presidente, no caso de Vargas, nós tivemos aqui ameaças de golpe, inclusive contra o Juscelino, para impedir a posse dele, nós tivemos golpe em 64, mudança de regime, nós tivemos uma ditadura. Então, por mais que esse não seja o foco do curso, e a UNB oferece excelentes cursos para quem está interessado nesse foco, com pessoas mais capazes do que eu, cientistas políticos, historiadores, aqui o nosso foco é a economia, nós queremos entender a economia dessa época, porque nós queremos entender como se formou a economia brasileira, que de fato nos interessa, que é a atual. Mas é esse o processo, mas é impossível, então vamos fazer referências periódicas à situação política do momento. Bom, nós vamos para os planos de estabilização, e nós vamos começar discutindo a inflação. O que é a inflação? O que explica a inflação? De onde vem a inflação? Por que ela aparece? O que acontece? Quais são as teorias existentes para a inflação? E aí nós vamos discutir os planos que tentaram estabilizar a inflação, os famosos choques heterodoxos, onde o foco que une todos eles era a ideia de congelar os preços, controle de preços por parte do governo, pode estar do governo, mas de quem estava lá, o inquilino do Planalto, como eu gosto de falar. Então, o inquilino do Planalto baixava um decreto e dizia, não pode mais aumentar preço, e aí nós tivemos uma sequência de planos. Na parte de inflação, nós vamos discutir, inclusive, os fundamentos teóricos. Tem dois textos que nós vamos discutir lá, um é do Edmar Baixa, que eu acho um economista excepcional, participou de grandes momentos da história brasileira, inclusive do Plano Real, e o Edmar Baixa, ele escreve bem, o que é raro entre economistas, vocês vão ler o que eu escrevo, é de dar dó, mas o Baixa não, tanto que ele é parte da Academia Brasileira de Letras, então ele é um imortal pela escrita dele, então é um texto interessante. Depois nós vamos pegar um texto do Sargent, o texto original é em inglês, eu sei que existe em português na internet, mas eu não consegui para disponibilizar para vocês, mas nos slides eu vou fazer a tradução dos trechos mais importantes, então é um texto do Sargent, o Sargent é economista prêmio Nobel, que tem um texto chamado sobre o fim de quatro grandes inflações, onde ele vai estudar as hiperinflações na Europa Oriental, no Entre Guerras, para tentar tirar lições, então essa parte nós vamos ter esses dois textos, o primeiro texto nos ajuda a entender de onde vieram essas ideias do Plano Cruzado, do Bresser e etc, o segundo texto nos ajuda a entender de onde vieram as ideias que levaram ao Plano Real. E aí então é o texto do Sargent, desculpa, eu troquei a ordem, mas vai ser o texto do Sargent do fim, de como acabaram quatro grandes inflações. Plano Real, estabilização, então finalmente a inflação ficou para trás, nunca fica totalmente para trás, a gente está sempre com medo, a inflação subiu muito nesses últimos anos, o IGP está lá em cima, o IPCA está acima do teto da meta, então para trás, para trás nunca fica, mas foi controlada por muitos anos e tal, nós temos uma outra realidade de inflação se nós compararmos aos anos 80 e 90, é outro planeta em termos de inflação. E aí nós vamos falar dos ataques especulativos e a crise cambial do final das décadas de 90, que é muito marcante para a trajetória do Plano Real, então nós vamos encerrar essa unidade falando disso, aquela chacoalhada que teve no final da década de 90. Aqui eu vou me desculpar por vocês, vocês são jovens, eu estou ficando velho, eu já estou ali nos 50, então o que acontece? Para mim, quando eu falo dos anos 90, é de um dia desse, eu estou falando de coisas que parte disso eu vivenciei, então vocês me desculpem quando eu falo assim, isso aconteceu ontem, provavelmente alguns de vocês não eram nascidos quando isso aconteceu, mas aí o professor vai ficando velho, vai dando esse tipo de costume, a gente perde às vezes a noção de quanto tempo passou, esse curso vai ter um pouco disso, a medida que vai chegando perto vai acontecendo isso, para você ter ideia, quando o plano real saiu, eu já fazia, eu estava terminando o mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas, então eu via as discussões, o Simonson falava e tal, e eu estava lá, então a minha memória trai. Bom, depois nós vamos falar de reformas e contra-reformas, aqui nós vamos esquecer a inflação, inflação não é mais nosso problema, nós queremos entender aquele colapso que acontece nos anos 80, como é que sai desse colapso, quais foram as medidas tomadas e esforços. Então eu começo falando do consenso de Washington, ele, o maldito consenso de Washington, criticado por tantos, apanha de todo lado, o que é isso, afinal de contas, o que dizia o consenso de Washington, porque afinal de contas é um consenso, então não pode ser uma coisa tão radical, dificilmente tem consenso em torno de medidas muito radicais. Mas nós vamos apresentar, são dez medidas, nós vamos discutir de uma por uma, apresentar de onde vier, nós vamos falar dos textos do Williamson, e vamos fazer a discussão, fazer as críticas ao consenso de Washington, obviamente, e aí nós vamos ver como esse espírito reformista do consenso de Washington chega ao Brasil. Então o Brasil começa uma série de reformas nos anos 90, a abertura comercial, as privatizações, a reforma da Previdência que começou a ser discutida lá nos anos 90, ela terminou agora com o Bolsonaro, talvez tenha que ter outra em alguns anos, mas começa lá, e aí vem a reforma tributária que até hoje está em discussão no Congresso, também vem de lá, então nós vamos discutir essa era das reformas, essas principais reformas, o que aconteceu, o que não aconteceu, a reforma administrativa que foi feita no governo Fernando Henrique, liderada pelo Bresser, inclusive, e que hoje está em pauta de novo, então nós vamos fazer essa discussão. Nós vamos falar depois de variáveis que a gente costuma olhar, crescimento, eu volto a dizer, PIB per capita, crescimento, como ele cresce, é o fio que conduz o curso, mas nós vamos falar um pouco de desigualdade, pobreza e inclusão nessa era das reformas. Por quê? Porque nós temos dados, mas para trás é mais difícil achar esses dados, aqui nós temos esses dados, então nós vamos dar uma olhadinha, como é que essa era das reformas, qual foi, o que aconteceu em termos de crescimento, desigualdade, pobreza, nesse período. Eu estou chamando de era das reformas, esse período que vai de 90, com o Collor, e o começo, a abertura da economia, o começo das privatizações, até mais ou menos 2005, não tem uma data precisa aqui, pode ser 2005, 2006, mas quando tem a guinada já no governo Lula e que começa a entrar em cena aquela ideia que durante o curso vocês vão associar ao período desenvolvimentista do Estado, induzindo o crescimento, o PAC, o BNDES, essas coisas. O PAC, a volta do Estado indutor de crescimento, então, meio que começa aqui a agenda de contra-reformas, a crise financeira de 2008, que dá um gás nisso tudo, porque as reformas tinham muito aquele espírito de mercado, e aí com a crise financeira de 2008, você diz, mas que mercado é esse que gera essa confusão toda e alimenta um pouco esse espírito contra-reformista? E aí a volta do BNDES, entre aspas, porque é um pouco volta do que não for, ele nunca deixou de existir, mas ele vai ganhando uma dimensão muito grande que ele já não tinha há muito tempo, se é que teve um dia. Então, essa é a nossa unidade de reformas e contra-reformas e aí nós já estamos chegando naquele período que vocês também lembram. Começar, então, novo colapso, nós vamos falar do tripé, voltamos no tempo de novo, que o tripé aparece de fato no final dos anos 90, no segundo mandato de Fernando Henrique, mas é importante falar do tripé para a gente entender o que foi a nova matriz econômica no governo Dilma, o governo Dilma apresenta uma nova matriz. Se é nova, é porque tinha uma velha, e qual é a velha? É o tripé. Então, muito embora o tripé nunca tenha sido oficialmente abandonado, ele foi deixado de canto, porque ele era o velho, chegou o novo, que ia tomar o lugar dele. Infelizmente, não funcionou muito, mas o tripé, nova matriz, nós vamos falar de câmbio, política fiscal, juros e inflação. Depois, nós vamos falar do BNDES e investimento, como é que se dá essa relação entre BNDES e investimento. Nós vamos falar de preços das commodities, porque às vezes a gente deixa de lado essa discussão, mas ela tem um papel para explicar tanto o crescimento dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, a partir de 2003, 2004, no governo Lula, tanto o crescimento quanto a estagnação depois que caiu no colo da presidente Dilma. Então, nós vamos conversar sobre isso, nós vamos conversar sobre essa questão do investimento do BNDES, como eu já disse, nós vamos falar das pedaladas, e aqui, à medida que a gente está ficando mais distante, isso já foi, essa discussão toda, 2015, 2016, nós já estamos aí, daqui a pouco, faz uma década que isso aconteceu, o tempo passa rápido, não perdoa não, vai ficando mais distante, vai ficando mais fácil falar desse assunto, falar disso em 2016 era complicado, porque ainda tinha muita emoção da política do momento, mas nós vamos falar, entender um pouco, ou seja, eu estou querendo ver os possíveis suspeitos para a crise que começa no Brasil em meados da segunda década aqui do século XXI, então tem o BNDES com os investimentos que podem não ter sido bem sucedidos, tem o preço das commodities e tem essa questão fiscal que é sempre associada às pedaladas, e aí vem o colapso da nova matriz econômica, que é a crise que pega fogo, começa em 2014, já é visível que a crise estava vindo, como foi um ano eleitoral, ficou muito cheio de ruído, mas em 2015 não tinha mais ruído nenhum e a crise apareceu com toda a força. Depois nós vamos para a tentativa de ajuste de perspectivas, então nós vamos começar em 2015, já bem recente mesmo, com ainda no governo Dilma, tentativa de ajuste fiscal, a chegada do Levi e aquele esforço para fazer o ajuste fiscal. Depois nós vamos falar do governo Temer e as reformas dele, teto de gastos, a TRP e o BNDES, a taxa de juros que o BNDES cobrava, mudou, mudou a regra, a reforma trabalhista, que também foi muito discutida, e depois nós vamos falar do governo Bolsonaro chegando aí no ano. Como esse curso termina, vai depender um pouco do que vai acontecer no caminho, porque pode ser que a gente coloque conteúdo no final do curso se as coisas começarem a acontecer. Então, tem reformas aí, por exemplo, vai que sai uma reforma tributária, ontem o governo estava falando de encaminhar uma reforma para imposto de renda, se isso andar, entra no curso, se não andar, não entra, porque vai ficar perdido aí numa galeria de reformas. Então, essa parte final do curso a gente vai montando à medida que for chegando, eu vou montando à medida que for chegando no momento, no momento. E também, claro, o governo Bolsonaro, ele começa com uma estrutura de reformas e promessas de retomada do crescimento, o Paulo Guedes ficou até muito associado a essas promessas, mas é impossível, e eu creio que mesmo daqui a muitos anos, quando se pensar o governo Bolsonaro, entre outras coisas, todo governo tem suas marcas, mas nós vamos pensar na pandemia. A pandemia é a grande marca, o grande fenômeno que aconteceu nesse governo. E, finalmente, o que será o amanhã? É um pouquinho de provocação para descontrair, que é onde nós vamos tentar pensar o futuro, o que é que vem pela frente, vamos fazer aqui um exercício de prognósticos e tal, para pensar o que é que nos espera a partir do momento. De novo, vai depender um pouco de como estiver o hoje, lá no final do curso. Aqui é no final do curso, então essa parte também está sempre em construção. Bibliografia. Então o curso é esse, é uma cobertura da história. Bibliografia. Bom, o Manco está aí porque tem alguns conceitos que às vezes vocês esquecem. Esqueceu o conceito? Eu estou entendendo que vocês fizeram a introdução à economia com o Manco. Se não fizeram, é o que vocês fizeram lá na introdução à economia. E aí eu peço desculpas, mas é porque muda, eu tenho lá a equipe de introdução, eles vão ajustando e eu não estou lá, então eu não acompanho sempre. Então é um manual de referência, não é um livro de economia brasileira, não é um livro do curso. Aí tem esse livro Desenvolvimento Econômico, Uma Perspectiva Brasileira, que foi organizado pelo Fernando Veloso, que é um economista do Ibre, da Fundação, do Pedro Ferreira, que é professor lá na Fundação do Rio, na Escola de Pós-Graduação em Economia, Fábio de Ambiede, que é do BNDES, e o Samuel Pessoa, que também é do Ibre, economistas de destaque, que estão sempre no debate, se vocês fizerem busca no Google, vão encontrar, e eles vão organizar esse livro tentando pensar o desenvolvimento econômico pelos olhos do Brasil. Aqui eu estou fazendo um pouco de propaganda porque tem um capítulo meu, embora eu não vá usar no curso, mas a gente fala do milagre, da crise, eu e o Arilton Teixeira, a gente discute. Esse livro é bom para quem quiser uma visão mais de teoria por trás do que está acontecendo. Então é um livro interessante, são vários autores, esses quatro organizaram. Aqui é um livro de economia brasileira mesmo, um livro que eu acho bem interessante, eu não vou seguir assim a risca, mas quem quiser um livro de economia brasileira, vai fazer um PEC ou talvez porque se interessou, é um livro que eu acho muito interessante, da Maria Gremaldi, do Marco Antônio Sandoval, de Vasconcelos e do Rudinei Tonedo Júnior. É um livro que faz um pouco de teoria, faz um pouco de história econômica, então me parece uma referência boa para quem quer conhecer a economia brasileira. O Ordem do Progresso é o livro clássico dessa área, é o livro clássico. Você vai fazer um PEC e leia o livro Ordem do Progresso, organizado pelo Marcelo Paiva Abreu, grosso modo, é o pessoal da PUC. Esse livro, ele é atualizado, ele está em dois séculos de política econômica, eu, quando era aluno de graduação, eu fiz, e quem disser que na época era um século, está de maldade, também eu não sou tão velho assim, mas não tinha dois séculos. Mas é um livro que vai sendo atualizado sempre, é diferente, vai incorporando coisas novas, e é o livro, então eu insisto, se você quiser aprofundar esse tema e tal, é esse o livro. Eu acho ele um pouco cansativo de ler, às vezes, mas é viés meu, ele tem muito conteúdo e é a referência para o tema. Belíndia 2.0, Fábulos e Ensaia do País dos Contrastos, é o do Edmar Baixa, com as tais fábulas, nós vamos estudar, nós vamos discutir uma das fábulas, que é o País do Contrário, é o Liserbe, que é o País do Contrário, obviamente uma referência a Brasil, mas tem outras fábulas lá para quem gosta, tem a famosa da Belíndia, que era um país meio bélgico e meio índia, que ficou muito famoso também, uma referência ao Brasil, o Brasil tem isso, nós temos uma Bélgica, por exemplo, aqui no Pronto Piloto, nós vivemos numa Bélgica, mas se você sai um pouco, você vai chegar em regiões, não sei, talvez aqui não em Brasília, mas em outras regiões do país que são índia, de muita pobreza, mas aqui em Brasília tem também, muito problemáticos. Sargento é o texto da inflação, é o texto das grandes inflações, que eu digo, eu sei que tem uma versão em português que rola, mas eu infelizmente não tenho essa versão, mas eu vou traduzir os trechos importantes. O fim da inflação no reino de Lizarbe, é o do Brasil, é esse que nós vamos discutir também, ele está na revista de economia política, esse do Baixa, que fala as propostas, explica, entende a origem das propostas e paradoxas. Depois nós vamos também do Baixa, uma avaliação preliminar do Plano Real, para a gente discutir um pouco o Plano Real com o sentimento da época, insisto, o Baixa participou, da equipe do Plano. E aí nós vamos ver o Danny Roderick, que é um crítico do Consenso de Washington, ele faz críticas severas ao Consenso de Washington, então ele tem esse textinho aí, Goodbye, Washington Consensus, Hello, Washington Confusion, onde ele diz que menos consenso e mais confusão, mais discussão, é um texto bem interessante, de novo, os trechos eu traduzo para o português, mas quem gostar tem como ler. não sei porque ele apareceu duas vezes, aqui foi vacilo meu, o texto do Rossi e do Pedro Ferreira é sobre produtividade, nós vamos a isso quando discutimos as reformas, é efeito da abertura, esse aqui é o efeito da abertura do mercado de trabalho, esses textos todos serão resumidos e estarão nos slides devidamente resumidos. Williamson, aí é o defensor do Consenso de Washington, o John Williamson é quem propôs, não faleceu recentemente, mas ele que colocou esse nome e sempre foi associado ao Consenso de Washington. Como o curso ele mexe com a atualidade, às vezes é legal ver blogs, ficou velho o blog, hoje em dia as pessoas não falam, mas aí eu deixo aí a lista, quem se interessa, hoje em dia as discussões estão mais em Twitter, tem vários economistas que vocês podem seguir no Twitter, se vocês quiserem acompanhar a discussão, aí a gente conversa durante o curso, mas aí os blogs têm o mão visível que talvez seja o blog clássico desses assuntos de macro e tal, é do Alexandre Schwartz, mas ele está lá no Twitter sempre aprontando a análise macroeconômica, eu tenho o meu, não vou deixar de botar, ele não tem o impacto de alguns outros que estão aqui, eu também estou no Twitter, eu gosto mais do Facebook, trazendo discussões, provocando, o Economista X é uma equipe da USP, é degustibus, esse disputando, é do Claudio Chiquida, que está, eu acho, agora lá na Federal de Pelotas, ele é um cara que já não está mais tão ativo nas redes, o Mankio, é o Mankio lá do livro de introdução à economia que vocês estudaram, ele tem um blog onde ele anima bem as coisas, vale a pena seguir para quem se interessa, é consciência do liberal, é o do Paul Krugman, e de vez em quando o Mankio e o Paul Krugman se estranham, então fica bem divertido, agora não tanto, mas ali no passado, na época do governo Obama, tinha umas brigas boas, há o prós econômico, José Luiz Oreiro, que é um professor aqui do departamento, e é interessante, porque o José Luiz Oreiro tem uma abordagem muito diferente da minha para a economia, então vocês podem pegar um tema atual, vocês olham lá o meu, ou do Schwartz, mas geralmente a gente está na mesma pegada, e aí vocês olham o do Oreiro, que vocês vão ver outra leitura para o mesmo fato. Mercado Popular, eu creio que não está tão ativo, mas é um grupo que, inclusive com gente que veio aqui da UNB, o Carlos Góes, é um grupo, tem trabalhos bem interessantes, terraço econômico, esse está bem ativo, Grand Economist, é de um economista de Chicago, é o John Cochrane, e também tem sempre análises interessantes, e o blog do Ibre, o Ibre é ligado da Fundação Getúlio Vargas, então vale a pena dar uma olhada nesses blogs, principalmente quando o curso for chegando no final, que os assuntos vão aparecendo, e aqui vocês vão encontrar abordagens diferentes para o mesmo tema, esses caras são malucos, dizem uma coisa, tu diz outra, é isso aí, a gente às vezes discorda, às vezes é jeito de falar, eu acho que é quase sempre, mas é uma discussão boa. E sempre vale a pena acompanhar a sessão de economia dos jornais, porque, eu insisto, no final do curso, é quase um curso de atualidade sobre a economia, nós já vamos ter uma bagagem teórica, a gente já vai ter entendido a formação econômica do Brasil, e nós vamos usar tudo isso para fazer a leitura da notícia do dia, então, se durante o curso aparece uma medida importante, vamos discutir, inclusive, se vocês quiserem nas aulas síncronas, parar para discutir, professor, eu vi no jornal que aconteceu isso, é bom, porque dá uma animada na aula, mesmo que não seja o tema da aula, entendeu, traz, vamos fazer a discussão, mas sempre em cima do que a gente está aprendendo, talvez no começo seja mais difícil fazer esse tipo de intervenção, porque ainda não tem tanto conteúdo, mas à medida que o curso vai andando, vai aparecendo conteúdo para isso, e vocês fiquem à vontade para trazer essa discussão. Bom, então, essa foi a apresentação do curso, eu espero que eu tenha a capacidade de passar para vocês esse conteúdo, que é um conteúdo importante, com a relevância que ele merece, é manter a animação, não é fácil, não sou, eu não sou que esses caras do flow que conseguem ficar quatro horas conversando e a gente tem interesse, aí os caras são, eles têm essa habilidade, eu sou professor de aula real, e tal, real foi um termo ruim, porque essa aqui não é imaginária, ela também é real, mas presencial, mas eu vou tentar fazer o curso também, para quem já fez o curso no passado, recente, ou conhece o material antigo, o curso está sendo reformulado, mudou o jeitão dos slides, o conteúdo do curso é o mesmo, só no final que muda, e eu também estou fazendo esses novos vídeos que é para poder animar um pouco. Então é isso, bem-vindo ao nosso curso de economia brasileira, e nós vamos mantendo contato, tanto aqui nesses vídeos, quanto quando começar o semestre, à medida que o semestre vai andando, nas aulas síncronas que nós vamos marcar. Muito obrigado, paro aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.